E aí, pessoal? Beleza? Eu estou muito empolgado que esse é o primeiro José Responde, quer dizer, não o primeiro, eu já fiz outras vezes, mas essa é a primeira vez dessa nova fase que eu decidi ter vlog. Enfim, me ajuda a escolher um nome legal, porque esse nome José Responde está chato pra caramba, então... Coisa bosta. Enfim, então vamos direto às perguntas. Então, vamos lá, pergunta da Thaís Moraes. Cara, as pessoas cutucam, mas tem uma diferença, né? A diferença é a seguinte, as pessoas me cutucam, e o cutuque não significa que eu quero ter o teu corpo com Nutella. O cutuque dele significa assim, e aí, babaca? Bebão. E a próxima pergunta é da Gi Souza. Whisca ou água de coco? Claro que é whisca, eu tenho um pé no alcoolismo, só pode, porque eu adoro bebida. Mas, estamos mudando esses hábitos aí, porque, olha, vai ter projeto fim de barriga. Não vou mostrar pra vocês agora, mas, enfim, estamos parando de beber, tá bom? Então, tá bom. Vamos ouvir agora a próxima pergunta, que é de quem? Fernanda Barbos, conhece? Então, vai conhecer agora. Por que você é tão lindo? Oh, por que que você é tão irônica? Porque você sabe que eu não sou tão lindo, sua louca. Bom, eu sou lindo porque eu me acho lindo. Que eu acho que a pessoa mais importante do planeta de me achar bonito sou eu mesmo. Eu olho no espelho e falo pra mim mesmo. Mim mesmo? Que lindo você é? E a gente se ama. Eu me amo e sou correspondido. A próxima pergunta é de quem? Eu vim lá do Rio de Janeiro. Eu tô com uma arte na língua. Tá horrível. É da Julia Lima. Como foi sua reação ao saber que o seu vídeo no YouTube tinha feito muito sucesso e você já tinha até sido chamado pra fazer parte do famoso Zé Internet da Eliana? Seu vídeo foi muito engraçado. Beijos. Cara, quando eu fiquei sabendo que o vídeo estava bombando, eu entrei em desespero. Eu fiquei mais de uma semana sem comer direito e sem beber. Eu bebi água. Quando eu ia beber água me dava vontade de vomitar. E aí eu começava a pensar onde eu deixei minha dignidade? Alguém, por favor, me ajude a achar. Por quê? Por que será? Assiste o vídeo de novo que a gente vai lembrar. Não, não vamos lembrar não. Deixa isso lá no passado. Vamos deixar isso lá atrás. Tá bom? Mas eu fiquei muito feliz de ter ido no programa da Eliana assim. Eu sempre quis ir lá. Ora, quem não queria? Então, a próxima pergunta vem de quem? De uma mulher que tem um cabelo colorido. Se liga aqui. Vamos lá. Denise Aguiar. Oh, Sone. Situação. Você tem uma cadela chamada Nabunda. Você tem que atravessar um rio e a Nabunda não sabe nadar. E aí? Você deixa Nabunda ou leva Nabunda? What? Você tá de brincadeira com a minha cara, Denise? Você tá querendo que eu leve Nabunda? Que eu deixe Nabunda? Que coisa, hein? Eu, hein? E ainda vem mais, quer ver? É verdade que você se faz de sério, mas por trás você é todo gosado? Você tá querendo meu cu, né? De qualquer jeito, né? Então, vamos parar? Stop. Stop. Vamos ver agora a pergunta da Samanta. Você já comeu alguma coisa que considere estranho? Você já comeu alguma coisa estranha? Não pode ser uma pessoa. Agora vamos para a pergunta de Paulo Sócrates, ou filósofo? Por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Deixa eu pegar meus 50 tons de cinza aqui pra ver se a gente consegue descobrir aqui. Como que é, né? Isso é muito confuso. Eu estou confuso. E se alguém souber a resposta disso, por favor. Por que você me faz... Tinha que ser Sócrates, né? Querendo fazer a gente pensar. Eu não quero pensar, não, Sócrates. Agora a pergunta do Roberto. Se você tivesse que ser um vilão, que vilão você seria? Que vilão que eu seria? Que vilão que eu seria? Qualquer um. Deixa eu ver. Eu não sei o nome dos vilões. É por isso. Ah, a Carminha. Carminha. Não tem a Carminha? Da novela, ela era uma vilão. A Ângela tem uma pergunta também. Vamos lá, Ângela. José Rossoni, você se considera uma celebridade? Eu tenho um título horrível que é chamado de Eu sou uma ex-sub-celebridade instantânea da internet. Você já pensou em um título pior que esse? Então, pra tentar reestruturar a dignidade da pessoa e a moral, a gente vai tentando fazer uns vídeos mais normais, né? Que às vezes não ajuda também. Mas a gente está tentando. Vai que um dia a gente vai pro sucesso, não é? Aí vocês vão ser meus amigos. Continuar meus amigos. E ainda tem meu número de WhatsApp. Ah, e se esse negócio não funcionar muito, eu ganho na Mega Sena uma hora, vou comprar um espaço, uma TV e a gente vai ver quem manda. Quem tem dinheiro ou quem tem talento. Não é não? Mas não, não me considero uma celebridade. Não dá, né? Luiz Machado perguntou também. Vamos Luiz Machado. José Rossoni, você nunca mais tomou aquele porre que deixou você famoso na TV? Direto eu tomo o porre. Mas aí a gente já vê, né? Se as pessoas estão com celulares na mão, se elas estão querendo gravar alguma coisa, a gente não deixa. E a gente está, né? Cuidando dessa parte. Por exemplo, vamos fazer uma festa, então a festa tem que entrar todo mundo pelado, porque aí não tem bolso pra guardar o celular, não tem negócio não. E tudo dentro da piscina. Então aí não tem perigo de filmagens mais. A Nath perguntou também. Nath do Gustavo! O que você faz quando ninguém te vê fazendo ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Eu não tenho uma resposta pra essa pergunta, mas eu vou cantar. O que você faz quando ninguém te vê fazendo ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Eu queria... Deixa pra lá. Vamos ver a pergunta da Erci. Oi, meu nome é Erci. Eu queria saber se você faz suas próprias sobrancelhas ou faz no salão. São tão lindas! Ai, meu Deus. Como uma pessoa tira onda com a gente, né? A gente pela... A gente não percebe que ela está tirando onda da minha sobrancelha. Essa sobrancelha aqui é só a metade. Às vezes eu tiro, às vezes eu tiro no salão e eu tenho um plano. Um dia eu vou depilar ela inteira e mandar implantar outra. Eu não gosto dela. É um direito meu. É a minha opinião. Eu não gosto muito de falar sobre esse assunto. Por quê? Não é fácil ter uma sobrancelha de dois que vão acontecer. é bem triste. Então vamos para aqui. Quem que tem? A gente tem próxima pergunta? A gente tem próxima pergunta? Tem mesmo? Claro que tem. A Juliane. Vamos lá, Juliane. Eu vejo meu namorado três vezes por semana. Três dias por semana, né? E quando a gente está pessoalmente, ele é carinhoso, atencioso, simpático. E os outros dias a gente conversa pelo WhatsApp. E pelo WhatsApp ele me ignora. Ele nem fala comigo. Você acha que ele está me enrolando e me traindo? Bom, a gente já acabou, como esse assunto era mais sério, a gente acabou conversando mais no WhatsApp. Mas eu vou dar a minha primeira resposta, que depois eu mudei de ideia, mas eu vou deixar a primeira, porque é a que vale. Eu acho, Ju, que ele estava afim do seu corpo nu com Nutella. Porque se ele estava afim de você, ele só era simpático, carinhoso. Pessoalmente, é porque só pessoalmente que dá para fazer encaixes. Se é que você me entende. Encaixes só é possível fazer pessoalmente. No WhatsApp a gente só manda nudes. Então, eu acho que era essa a intenção dele. Ele queria só seu corpo nu. E então não te dava atenção no WhatsApp, porque ele não já tinha nudes, ele já ganhou nudes. E também não dava para fazer encaixes. Agora vamos para a pergunta da Gisele Rossana. Bom, eu desafio você a brincar de torta na cara com você mesmo e ainda por cima perder. What? Quem foi? Ah, não deu graça. Não deu graça. Eu sempre quis fazer isso na minha cara, assim... Aqui, ó... Puro ovo. Uma maravilha. Bom, é isso primeiramente. Não faz sentido. Segundo, não teve graça. E terceiro... Não tem açúcar. Então é isso. Você gostou do vídeo? Desconsidera essa parte. Mas, vamos fazer o seguinte. Se inscreva no canal, tá? Dá um curtir, comenta, diga lá, pelo menos, eu não sei o que você me pôs. Eu quero você falando alguma coisa, tá bom? Então tá bom. Até o próximo vídeo. Uuuh, 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 uuuh. E aí